Ações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal TITIL Vídeozinho marcando aí o retorno de TITIL No entanto, um retorno temporário Tendo em vista que eu vou estar viajando aí agora Lá pelo dia 24, próximo ao Natal E vou estar retornando só mesmo a partir do dia 15 de janeiro Ou seja, próximos vídeos aí, provavelmente Depois dessa viagem vão estar vindo só aí pelo finalzinho de janeiro Enfim, TITIL tava aí dois meses praticamente sem jogar o Watch E agora com a versão 1.7, saiu aí o anonimizador Inclusive eu tô utilizando nessa batalha Mas tá aparecendo aí pra mim, é claro, com o TITIL Black Só que pros outros players, tá aparecendo aí um nome aleatório Como alguns de vocês já devem saber, se você não sabe Saiu aí a opção do anonimizador pra você poder esconder o teu nick Tá, então esse nick é gerado automaticamente pelo servidor A cada partida, né, que você joga Então fica mais difícil aí pra você ser identificado pelos outros É, tô jogando aqui hoje nessa resolução que vocês estão assistindo Essa vai ser a resolução padrão que vocês vão estar assistindo a partir de agora no canal Pra quem me acompanha já sabe, peguei um monitorzinho muito bacana Tinha vontade de pegar esse monitor já há muito tempo E é uma resolução de 2K Ou seja, 2.440 por 2.560 por 1.440 E antes tava 2.560 de 1.080 Ou seja, o formato 21 por 9 Por isso vocês viam aquela tela preta Uma em cima e uma embaixo Aquela faixa, aquelas faixas pretas, né E agora vocês não vão ter mais esse problema Tendo em vista que dá pra assistir aí Na mesma proporção o formato no YouTube Espero aí poder trazer um pouquinho mais qualidade pra vocês E também, é lógico, isso aí melhorou muito pra mim Tendo em vista que eu tenho aí uma melhor visualização Peço desculpas aí pra vocês mais uma vez a respeito do áudio Isso aí também faz parte aí das novidades Eu tô aguardando chegar um microfonezinho novo que eu comprei Então, daqui a uns dias ele deve estar chegando por aí E aí a gente vai poder fazer o test drive dele Mas vamos falar um pouquinho agora do Watch Cara, eu joguei essas 20 partidas com o anonimizador E com certeza o jogo se torna um jogo um pouco mais impessoal Peço desculpas a vocês Eu sei que tem muita gente reclamando Porra, titio, como é que eu vou saber que é você que tá brigando e tal E eu gostava de dizer oi, não sei o que Cara, eu sempre tive um imenso prazer em estar respondendo Cada um de vocês durante batalha Só que aquela mão que dá é a mesma mão que tira Então o fato de eu optar por estar utilizando um anonimizador Não é porque eu quero ser superior ou melhor do que ninguém Mas sim porque eu quero ter uma experiência de gameplay Assim como vocês, qualquer um de vocês hoje Possuem aí de jogar mais tranquilos Menos foco, aquela coisa de XVM Então isso aí faz toda diferença Então peço desculpas a vocês É a única maneira de vocês saberem Quem é que tá jogando com o anonimizador Chegar no final da partida e pedir pra ver o status detalhado De partidas do player A partir daí você vai conseguir Mas enfim Artilharia melhorou o foco? O foco diminuiu No entanto você vai continuar levando tiro de artilharia Você tomando as posições padrão Posição de avanço Posição de domínio de mapa Você vai continuar sofrendo com elas Isso aí não vai alterar em basicamente nada Basta você tá no canto certo Com o tanque certo E você vai tá ferrado Elas vão continuar te focando aí Do mesmo jeitinho Mas eu acredito que aquele foco maldoso Daquele cara que utiliza o XVM E daquele cara que persegue outros players Isso aí vai alterar bastante Mas enfim meus queridos Essa partida foi uma partidinha bem tranquilinha Foi uma das partidas mais divertidas Que eu joguei ainda ontem E eu queria justamente Tá fazendo esse test drive Essa resolução Tá trazendo esse vídeo nesse formato Pra vocês no canal Olha o Vult Tudeu E vou ficando já por aqui Então aguarde aí o vídeo Logo mais aí Tem caixinha de Natal aí Vai ter giveaway Então vai ter bastante novidade aí Pelo canal Fica ligado Que com certeza Vai valer a pena Vou ficando por aqui Um grande abraço pra vocês E até mais pessoal Tchau 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 Tchau